E depois desse presentão em ano eleitoral para os candidatos a prefeito e vereadores de extrema direita pelo Brasil ainda vai ter gente falando que o Supremo Tribunal é comunista de um lado e outros achando que eles estão pracindo pra cima dos golpistas. Pois é, em pleno ano eleitoral o Supremo escolheu e tirou a dedo para discutir pauta de macunha quer cortina de fumaça melhor num momento em que as pessoas deveriam estar discutindo a política de juros extorsivos do Banco Central a chantagem do rentismo no Brasil, discutindo os problemas nas cidades como saúde, educação, moradia que estão sendo negligenciados pela maioria dos prefeitos de extrema direita mas agora eles tem a pauta para discutir macunha e discutir em cima de nada porque ao contrário do que foi ventilado pelo próprio Supremo de que isso ia criar condições para que o preto pobre não fosse preso com um monte de drogas na verdade é exatamente o contrário essa situação na prática vai facilitar a vida é daquele branquinho de classe média maconheiro que vai poder ficar ainda mais tranquilo muitas vezes supostamente até que traficando dentro de condomínios de luxo por aí e por que eu estou dizendo isso? porque todos os demais critérios que eram utilizados não só o peso continuam valendo ou seja, na verdade o que deveria continuar valendo para separar o que é tráfico de drogas do que é consumo é simplesmente pegar vendendo pegar comercializando a droga é isso que é tráfico de drogas esse negócio de é uma grama ou é uma tonelada não muda se você rouba uma agulha ou se você rouba o Banco do Brasil é roubo do mesmo jeito pois é mas quando você cria essas distorções como as 40 gramas o que você faz? que aquele cidadão branco vai poder inclusive agora pode ter até 6 plantinhas de pezinhos de maconha no fundo do quintal ou seja, o branco continua preservado até porque outras regras, por exemplo que são levadas em consideração e que vão continuar ferrando o preto mesmo que ele tenha apenas 1 grama de maconha ou qualquer outra droga no bolso é o fato de que a localização onde isso foi feito essa abordagem foi feita influencia pois é se você for pegar num bairro periférico onde tem biqueiras que é onde o pobre preto mora pode estar aí com 2 gramas de maconha que vai depender do testemunho do policial e não de provas você pode continuar sendo preso pro traficante entretanto se o cara tiver lá com suas 39,9 gramas de maconha dentro de um condomínio de luxo se for branco o sujeito ele pode alegar não, aqui num lugar desse não vai ter tráfico aqui as pessoas não precisam disso elas são ricas pois é na prática criou-se um mote para não se discutir os grandes problemas das cidades os problemas da vida cotidiana das pessoas nas cidades para que candidatos ruins muitas vezes prefeitos que não fizeram nada ao longo de seus mandatos possam desviar do assunto para pautas pseudo-moralistas para essa imoralidade de fingir que está preocupado com a maconha que está preocupado com a questão de aborto quando na verdade não estão nem aí quando na verdade vão querer falar disso para não ter que explicar porque não resolveram o problema da saúde da educação da moradia da segurança em suas cidades eu mesmo conheço um prefeito que tem uma filha maconheira mas ele fica quando ele viu que a situação dele está mal porque ele não tem nada para apresentar para a população agora no fim do mandato está aí tentando a reeleição está aí virando o defensor da família tradicional da moral dos bons costumes perseguindo os maconheiros dentro da cidade perseguindo de boca porque os maconheiros continuam fumando até dentro da casa dele e você qual a sua opinião a respeito acordou de vez para a vida de que o STF não é comunista que o STF não está assim vociferando em cima dos golpistas pegou meia dúzia de pé rapados que já estão até condenados entretanto os grandes articuladores os caras que realmente tramaram o golpe tabajara os caras que tramaram toda aquela situação da covid que fez com que 700 mil pessoas acabassem morrendo porque eram induzidas a se contar a saírem circularem sem proteção se contaminarem continuam livres leves e soltas por aí portanto não caia nessa cortina de fumaça essa alteração de 3 gramas para 40 gramas não muda nada na prática só vai defender o branco de classe média que usa sua maconha e às vezes faz pequenos tráficos menores que agora vai ter a desculpa de que está andando com caroção de droga mas que seria só por consumo dele e dos amigos enquanto o preto vai continuar valendo a regra que já valia se foi pego na periferia se um policial testemunhar que olha eu vi ele vendendo aí pra casa do preto o pobre continua caindo do mesmo jeito então não se engane não muda nada aliás muda deixa só a vida do branquinho riquinho maconheiro mais fácil e você qual a sua opinião a respeito deixa aqui seu comentário se inscreva no canal senta o dedo pra compartilhar não esquece deixar seu like lembre-se vamos juntos construir uma sociedade mais humana mais esclarecida onde as pessoas conheçam as regras como as coisas funcionam pra não serem tapeadas e terem as suas atenções das coisas realmente importantes como por exemplo a política de juros no país que está impedindo o desenvolvimento da geração de empregos de mais empregos ainda do que já vem sendo gerado em vez de ficar perdendo tempo falando de maconha falando de querer criminalizar a vítima de abuso sexual e aí Obrigado.